Bailão que fala A mané é viela que vem tirar condição E a novinha só reganha Hoje meu mané é M.L. Que te bota na onda do lança Hoje meu mané é M.L. Que te bota na onda do lança Hoje meu mané é M.L. Que te bota na onda do lança Pode dar tapa na cara Pode dar tapa na bunda Quente com vontade Que chama de su Essa noite eu sou aquela Que tu usa e a cruz Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano ML da Vila, manda pra ela ML da Vila, manda pra ela